Onde Portugal acaba Onde é mais belo o ar A leão da natureza Espalha beleza às mãos cheias É o Algarve encantado Onde o mar beija as areias Ai Algarve, em ti vi meu amor Tu tens o encanto de amêndoa ainda em flor Ai Algarve, és uma canção Algarve, tu vives no meu coração E o Algarve será sempre Um amor para se sentir O Algarve o sol sabe Amar, cantar e sorrir Como nele viva a alegria Viva a luz e a claridade Quando deixamos trazemos Dentro de nós a saudade Ai Algarve, em ti vi meu amor Tu tens o encanto de amêndoa ainda em flor Ai Algarve, és uma canção Algarve, tu vives no meu coração Algarve, tu tens o encanto de amêndoa ainda em flor Ai Algarve, tu tens o encanto de amêndoa ainda em flor Ai Algarve, és uma canção Algarve, tu vives no meu coração Algarve, tu vives no meu coração Ai Algarve, em ti vi meu amor Tu tens o encanto de amêndoa ainda em flor Ai Algarve, és uma canção Algarve, tu vives no meu coração Algarve, tu tens o encanto de amêndoa ainda em flor